O treino específico para goleiro que aconteceu na Academia de Futebol do Amazonas nesse fim de semana, mais precisamente no sábado dia 23, com as imagens do professor Aldair Romano Pantoja e o trabalho de campo, demonstram como essa garotada vem se aplicando às atividades. Na imagem que você vai acompanhar são treinos específicos com crianças que querem ter a experiência como goleiro. A atividade acontece no bairro da Chapada, ali no conjunto Tocantins 2, em uma área pequena que foi preparada para que a Academia de Futebol do Amazonas, a FAM, possa desenvolver as suas atividades, que é todo sábado. Começa às oito e meia da manhã, vai até às onze da manhã atendendo a garotada. Não somente ali do Tocantins 1 e 2, mas também de garotos de outras localidades. atendendo a ganha da manhã. Não somente ali do Tocantins 1 e 2, mas também de garotos de imunos, mas também de garotos de apagos de trabalho, mas também de garotos de arroz que pode ser mais fantástico. Quando os suprimentos deverá ver, deixe a galera ele. Seu perto do Tocantins 2, vai para a gente ficar muito as contas ao Tocantins 2, mas também A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL